E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo polêmico da internet. E a bomba da vez agora é... Por causa de vício, Preta Gil precisou vender apartamento para pagar uma dívida. A vida não tá fácil para ninguém, não é mesmo? Vendo por esse lado, a cantora Preta Gil é conhecida dos telespectadores por vários motivos. Além de brilhar na carreira artística, ela é filha do cantor Gilberto Gil e afilhada da cantora Gal Costa. Já apresentou programas de televisão e defende com unhas e dentes a causa gay. A revelação foi feita nessa quinta-feira, dia 16 de novembro, que a artista já teve um vício que quase a levou à falência. Preta tinha compulsão por compras e uma vez acabou estourando o cartão de crédito para sair do vermelho e ficar com o nome limpo na praça. Preta precisou se desfazer de um apartamento, que era o seu único bem na época. Após o ocorrido, a cantora precisou fazer terapia para tratar o vício e não passar mais por esse sufoco. Olha aí, galerinha, a informação é importante. Vocês gostaram? Então siga a nossa página no Facebook, o link se encontra aqui na descrição do vídeo. E se inscreva também em nosso canal aqui no YouTube, Washington Lisboa, para receber novidades todos os dias. Eu sou Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!